Hoje eu vou contar como foi meu primeiro dia em Portugal e qual a sensação de recomeçar a vida em um país novo. Depois de viajar 33 horas, porque meu voo tinha conexão com a Turquia, pra passagem ficar mais barata. Imagina só! No começo, quando eu cheguei em Portugal, pra mim era um pouco... Era um misto de... eu ficava muito entusiasmada, porque eu amava o pôr do sol daqui, dessa cidade onde eu tô, ainda amo, que é o Porto. E então eu tive que me adaptar vestindo roupas adequadas ao clima daqui de Portugal. Antes eu usava calça leg, eu usava um tênis que não aquecia tanto. E no clima daqui é muito importante saber se adaptar nesse sentido também. E quando eu fui comprar as roupas, ou por exemplo, ir ao mercado, eu tive que entender que eu tava numa nova moeda, que é o euro, tem uma diferença pro real. Por exemplo, eu olhava uma coisa e pensava, ah, custa 2 euros, mas quanto que dá em real? Dá 10 reais, por exemplo. Dá uns e uns quebrados. Eu já ficava, ih, tá caro, ou ah, tá barato. E aí, na verdade, você tem que vir... A partir do momento que você começa a trabalhar aqui, você tem que pensar num valor daqui, né? Mas no começo, como eu tava em um hostel, como voluntária, eu não tava recebendo o salário de Portugal, eu continuava calculando tudo em real sim. Por quê? Que é pra você se proteger, você guardar seu dinheiro. Também não... Aí tem gente que pode chegar e falar, caramba, 2 euros, tá barato. Achar que é 2 reais. Não, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. É isso. Enfim, até mesmo você viajando pra outros países, se você fizer isso, não é legal. Não é. Claro que falam, quem converte não se diverte. Mas se você tá indo pra viver no país, não é legal você fazer isso. Como eu disse, eu fiquei como voluntária em um hostel. Isso me ajudou a economizar muito dinheiro, porque não tive que pagar hospedagem de hotel caro. Eu vou deixar o link de um vídeo mostrando a minha vida nesse hostel pra vocês na descrição, ok? Então é só clicar no link e você vai poder ver esse vídeo. E uma coisa que eu fui atrás logo em seguida foi a documentação. Peguei meus documentos pra poder trabalhar legalmente aqui em Portugal, que foi o NIF, NIS. Abri a conta bancária em um banco de Portugal. E também abri a atividade, que é como se fosse abrir um MEI, um CNPJ no Brasil. E isso você pode trabalhar de forma independente, prestando serviço pra uma empresa. Ou então você pode obter o contrato de trabalho. Que assim você desconta, tem uns descontos diretamente pra segurança social, que é como se fosse a previdência social do Brasil. A partir disso eu comecei a procurar o trabalho com o meu currículo. Eu posso deixar na descrição também o meu exemplo de currículo que eu montei pra arrumar um trabalho aqui em Portugal. É só você clicar no link na descrição, ok gente? Então agora eu vou dizer outras coisas que me fazem ser feliz morando aqui em Portugal. Eu gosto muito de estar vivendo, eu gosto de ver as paisagens, eu gosto de ver os prédios antigos, né? Porque na minha cidade, minha terra natal é São Paulo. E lá eu não posso ficar vendo tranquila alguns pontos, por conta da segurança e tal, enfim. E já aqui eu posso ver mais tranquila, eu posso estar mexendo no celular, eu posso estar... E eu acho uma paisagem bonita e é um clima diferente, me ensina outras culturas. Aqui tem gente de toda parte do mundo. Tem os coreanos, tem os alemães, tem os britânicos, enfim. Por acaso, às vezes, de vez em quando eu preciso estar em um lugar assim pra, sabe? Relaxar um pouco, ficar mais tranquila. Parece que me traz paz. E aqui ainda tem aquelas florezinhas, ó, tá vendo? Aquele ladinho ali, ó. Então, gente, se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, saibam que já tem o próximo assunto aqui do canal, que é como alugar uma casa em Portugal, tá bem? Aqui o aluguel se chama arrendamento, que tem os valores, enfim. Dá pra você pesquisar no Marketplace, tem vários outros sites. Enfim, gente, olha, eu vou preparar primeiro o vídeo, não vou falar, não vou dar muita prévia aqui pra vocês. Se vocês ficarem curiosos, melhor ainda, tá bom? Então deixa um like aí, comenta nesse vídeo, se inscreve no canal. Tem uma playlist sobre Portugal nesse canal aqui. Então, acessa aí. Beijo, até o próximo.